Fala, fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX E hoje irei mostrar pra você como tá antecipando aí sua fatura da Nubank É isso mesmo, de uma forma bem simples e rápida, com saldo diretamente em conta, ok galera? Se gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo, ok? Então, vem comigo! Bom pessoal, primeiro passo, logo após ter aberto aí seu aplicativo da Nubank, é vir na opção cartão de crédito Aí você vem aqui em fechar O próximo passo aqui, ó, nesse rodapé aqui, você vai tá clicando aqui na primeira opção, pagar fatura Em seguida ele te pergunta, quanto você quer pagar, né? E aí o valor da fatura aqui, como vocês podem ver, R$24,81, né? Então o valor que eu quero pagar não é esse, vou tá fechando aqui no X Em seguida eu vou vir aqui abaixo, ó, na opção, na última compra, né? Aqui, ó, R$49,62, né? Você dá um toque E aqui abaixo, pessoal, aqui que tá o segredo, ó Uma parcela, aí tem aqui, antecipar, você dá um toque Antecipe as parcelas para sua fatura aberta e receba um desconto Antecipando apenas algumas parcelas, as restantes serão adicionadas Ok, pessoal? Se você antecipar só uma, as outras serão adicionadas normalmente aí, né? Nos próximos fechamentos Então aqui é o seguinte Ah, tem aqui a opção simular, né? O adiantamento aí da sua parcela E fazendo isso, pessoal, você já ganha um desconto na sua fatura Isso mesmo Então eu vou dar aqui um toque aqui em simular Eu acredito que o desconto aqui da minha parcela não vai ser Nessas coisas devido É... ser pequeno aqui, né? O valor, ok? O valor das parcelas Aí tem aqui, quantas parcelas você quer pagar antecipada Desconto atual, R$3,99% ao ano Aí tem aqui uma parcela de R$24,81 Com desconto vai ficar R$24,73, né, galera? Aí vamos ganhar R$0,08 de desconto Não é muita coisa, mas já é um ponto negativo Porque qualquer desconto é bem-vindo, né, pessoal? Ainda mais no dia de hoje E aí logo após você vai vir aqui Toca aqui no desconto Aí tem aqui uma parcela R$24,73 O valor das parcelas antecipadas Entrará na fatura do dia 21 de agosto Ou seja, se você antecipar esse valor Você vai pagar ainda A outra parcela que estiver em aberto nesse mês Viu, pessoal? O próximo vencimento cai, no caso, nesse mesmo mês Depois de confirmar, não será possível desfazer a antecipação Ou seja, uma vez feita aqui a antecipação Não tem mais como regredir, né? E aí você vai vir aqui em antecipar O próximo passo é digitar a sua senha de 4 dígitos A mesma utilizada no seu cartão de crédito Pronto, você economizou R$0,08 Uma parcela de R$24,73 Viu, pessoal? Como é simples e rápido Tá fazendo aí a antecipação da sua parcela E o bom, né, galera? Que você ainda ganha um desconto aí especial, né? Show de bola Beleza, galera Agora voltando aqui pra página inicial, né? Do nosso aplicativo Vou estar atualizando aqui, ó E vocês podem ver, né? Que o valor que era R$20 e pouco Já foi alterado, né, galera? Já tá R$49,54, né? Vocês observaram aí, né? Que o pagamento que é pra ser feito no próximo mês Você já jogou pra essa fatura aqui, ok? E agora você vai tá pagando aí Pra liberar o seu limite de crédito, ok? Então você vai vir aqui, ó Em cartão Fecha aqui, né? O acesso à localização Em seguida tem, ó Pagar fatura E tem o valor disponível, né? R$49,54 Aí você vai vir em continuar Mas antes, pessoal Aqui abaixo eu falo o seguinte, ó A fatura continuará aberta Com o fechamento em 21 de agosto, né? Então Se você antecipar suas faturas aí Antes do fechamento A próxima compra que você fizer Vai cair pro mesmo mês, ok? Sempre é indicado, pessoal Você está comprando aí Após o fechamento da fatura, né? Porque só assim o vencimento Irá cair pro próximo mês Preste atenção nisso aí, viu? Bom, e agora em seguida A gente vai vir aqui em continuar Aqui ele vai falar O valor que você está pagando, né? Qual o vencimento, entendeu? Tem aqui, ó Vencimento da fatura 28 de agosto A 30 de agosto E aqui mais abaixo Ele te pergunta, né? Se você quer pagar com saldo Na sua Nuconta Ou através de um boleto, né? Você pode aqui vir na segunda opção Gerar um boleto e pagar Só que assim Esse boleto será Acreditado em até 3 dias úteis, né? Ou seja Em até 3 dias aí Seu limite estará sendo liberado Já com pagamento na Nuconta Que é como eu ensinei aqui no canal Na mesma hora Você tem o limite aí Do cartão liberado Ok, pessoal? E vou estar utilizando aqui O dinheiro da Nuconta Em seguida Você vai digitar os 4 dígitos aí Da sua conta Que são o mesmo utilizado No cartão de crédito E a próxima tela é a seguinte Pagamento realizado Recebemos seu pagamento De 49,54 Referente a sua fatura Seu limite será liberado Em até 30 minutos E aqui abaixo tem Ver comprovante, ok? E aí você pode estar salvando, galera Bem simples, né? Bem rápido Bem prático E agora Como vocês podem ver aqui, ó Fatura atual zero, né? Ou seja O limite já está disponível aí Para novas compras, ok? Então foi esse o vídeo de hoje, pessoal Se tiver gostado Já deixa o like aqui abaixo Comente, tá? Se ficou alguma dúvida E não deixe de se inscrever no canal E ativar as notificações Para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que toda terça e quinta Temos vídeos novos Aqui no canal A partir das 19 horas, tá certo? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.